Ó nós de novo, pai, ó Calma, vamos conversar Que papo é esse sobre eu separar você Uma pessoa errada Como eu ia imaginar Que dessa vez é diferente Sem papo furado e cilado Tudo bem Mas eu tô na razão de não corresponder Como ia acreditar de novo em você Saibar não meto louco e tu vai ver Que o amor que eu senti por você Se acabou sem você perceber Só sabia me julgar, nada te confiar Será que fui só eu que não soube o que é amar? Que o amor que eu senti por você Se acabou sem você perceber Só sabia me julgar, nada te confiar Será que fui só eu que não soube o que é amar? Valeu!